1, 2, 3, GO! Fala aí pessoal, beleza? Fábio Marçal aqui de novo, agora com uma dica, uma dica sobre verbo. Uma dica, na moral, vou falar para vocês. Se você me perguntar, Fábio, o que você indica eu estudar sobre verbo para concurso? Isso aqui, semântica de tempos verbais. Antigamente, caía muita questão de morfologia de verbo, de forma de verbo radical, desinência em modo temporal, desinência em número pessoal, vogal temática. Hoje, os concursos estão tendendo a ir mais para a área da semântica. E quando se fala em semântica de verbo, se trabalha com modos verbais e tempos verbais. E essa questão aqui trabalha justamente isso. Ele vai pegar o verbo ser, que está aqui, seremos, que está no futuro do presente, e vai colocar no futuro do pretérito. E aí ele pede para você pegar os outros verbos da frase e modificar de acordo com o sentido que a frase passou a ter ao ser modificado esse primeiro verbo aqui, o verbo ser. E se você reparar, esse verbo ser, que está no futuro do presente, pertence ao modo indicativo. Esses dois verbos aqui, tivermos e contarmos, estão no modo subjuntivo. E o que eles têm em comum? Eles têm em comum é que quando um muda, o outro muda. Vou colocar aqui o modo indicativo e o modo subjuntivo. Primeiro, é importante você saber que o modo indicativo indica certeza, exatidão. E o modo subjuntivo indica hipótese, condição. Esse modo subjuntivo é conhecido também como condicional. E o que isso importa? Isso importa aqui numa frase em que esses dois modos estão associados no contexto, quando um tempo muda, o outro muda também. Vamos pegar aqui o verbo futuro do presente, do indicativo. O que é o futuro do presente? É uma ação que com certeza será realizada, pelo menos a princípio. O futuro do presente é aquele verbo que eu uso quando digo que vou fazer algo amanhã. Amanhã jogarei futebol. Ele é associado, em um contexto de hipótese, ao verbo, ao tempo do futuro no subjuntivo. Exemplo. Amanhã jogarei futebol, futuro do presente, se não chover. Esse chover aqui é o futuro do subjuntivo. A terminação R parece com infinitivo. E se eu não joguei futebol? Aí eu passo a usar o futuro do pretérito, do indicativo. Como assim? Olha, eu jogaria futebol. Esse futuro do pretérito, do indicativo, é a terminação RIA. Eu jogaria futebol. É um futuro do passado, futuro do pretérito. Eu disse que ia fazer, mas não fiz. Futuro do pretérito. Eu jogaria futebol, se, ou caso, aí quando o verbo é passado de futuro do presente para futuro do pretérito, ocorre isso aqui. O verbo no futuro do subjuntivo passa para pretérito, imperfeito do subjuntivo. E a terminação SSE. Se não chovesse, eu jogaria se não chovesse. Então você pode associar aí, essa semântica, esse paralelismo semântico. RIA e C. RIA, futuro do pretérito, do indicativo. E C, pretérito, imperfeito, subjuntivo. Esse tipo de questão tem caído bastante nas provas de concurso. Porque a questão que envolve morfologia, que é terminação verbal, desidência mal do temporal, número pessoal, com semântica. E aí, essa questão aqui, ela pede justamente isso. Seremos, futuro do presente, ao conjugado no futuro do pretérito daqui, ficaria como futuro do pretérito. Seríamos. Para manter a coerência entre os tempos verbais, os verbos sublinhados, contarmos e tivermos, devem assumir a seguinte forma. Opa, se era futuro do presente e passou para o futuro do pretérito, os outros verbos que dão a ideia de hipótese na frase, passarão para pretérito imperfeito. Terminação SSE. Tivesse, tivermos, vira, tivesse. E contarmos, vira, contasse. Então está aqui, teríamos, tivéssemos, seríamos uma democracia se tivéssemos, contássemos. É o tipo de questão de verbo que você tem que estudar, tem que dominar essa correlação. Por quê? Tem aparecido bastante, tem aparecido demais, galera. Essa dica aí vale um curtir, vale um joinha, um comentário, vale um compartilhar, um se inscrever no canal, vale um ativar o sininho para você receber, senão não adianta se inscrever, se não ativar o sino, não vai receber as dicas novas. Beleza, pessoal? Então, grande abraço. Fica com Deus. Bons estudos e sucesso nas provas. Fica com Deus.